GTS 5 GTS 5 GTS 5 GTS 5 GTS 5 GTS 5 Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de GTS 5 Para mais um vídeo de cheats Manos, é verdade Vocês têm pedido a segunda parte, eu vou trazer todos os cheats Neste vídeo Eu vou deixar aí na descrição Passem na descrição deste vídeo E estão lá todos os cheats Direitinhos PS4, PS3, Xbox 360 e Xbox One Ok manos Vamos começar pelos cheats Vamos já começar aí a me ter cheitalhadas Manos, eu vou tentar ser rápido Não vou andar a demonstrar muito os cheats E vamos começar aí pela BMX Vamos lá Magia Manos, olha aí está Uma BMX Não vale a pena andar Agora vamos para o buzzer de ataque Manos Aí está, buzzer de ataque também Próximo cheats Agora vamos aqui para o Caddy Nem sei o que é isto mano Pelos nomes Vamos lá ver Isto é o carrinho de lá da... Isto são os carrinhos de golf Manos, aí está Do aço Agora vem aí uns carrinhos épicos Aqui para o modo história Manos, vamos lá Um comet Manos, é verdade E o mais engraçado é que todos os veículos ficam aqui Manos, não desaparece um para aparecer outro O que é muito porreiro Vamos lá, próximo Crop Duster Vamos pôr aí o Crop Duster agora Opa Shit negado Não é possível para este veículo aqui Manos, e há... E se for no meio da praia Espera aí Vamos ver se aqui na praia dá para meter todos os veículos Manos Porque há sítios que não dá para pôr Determinado veículo Eu não entendi aquele valor Vamos tentar de novo o Crop Duster É este avião todo fugente Manos, pois ali não tinha espaço Tinha que ser mesmo aqui na praia Manos Que aço Ora bem, agora aqui deve ser a limusine E está, estamos aí uma limusinezinha Todos os veículos, mano, está aí na descrição Já sabem, passe aí na descrição Agora vamos para uma motazinha É assim qual é esta mota? Cheats a PSJ 600, mano Mas um veículo pode dar jeito, mano, a qualquer momento Outra coisa, mano Há cá cheats que não funcionam em missões, mano Tipo Invencibilidade não funciona em missões Que já estivei a testar Agora vamos testar aqui o Rápido GT E está um Rápido GT para nós, mano E ficam os veículos todos, mano, espalhados Que ansa Agora vamos para a Sanchez Eita, estamos aí uma motinha de mato, mano Eu sou a Sanchez agora Pá, são veículos, mano, pode dar jeito Oh, stand plane Hum, vamos ver este agora Olha este É um aviãozinho Já não é ferrujento este Que ansa Vamos para o próximo, mano Ah, agora tenho aqui o Tranchmater, mano Eu não sei se vou conseguir colocar este carro Já testei, mano, estou a testar aí Ver se conseguia e este não consegui, mano De lado nenhum Vamos testar agora Olha, consegui, mano É um caminhão de lixo Ah, se calhar me testei em sítios muito estreitos Eita, é um caminhão de lixo, mano E por veículos É tudo que temos, mano Vamos passar agora para ítems, mano O que é que conseguimos aqui em ítems? Hum... Vamos agora tentar ganhar um paraquedas Olha, qual é o outro bando? Paraquedas recebido Eu nem sei onde é que está o paraquedas Não, logicamente, se calhar temos que saltar E vermos se estamos em paraquedas, não é? Digo eu Ora bem, paraquedas Mas Aqui é para receber uns munição, mano Deixa eu ver como é que gostou de munição Tenho 5 RPGs Deixa eu mandar um para a Yaga Prontos, fico com 4 RPGs Vamos ver agora Agora está ativado Armas recebidas Olha Fiquei com 8, mano Deve dado 5 em 5 É capaz de dar munição de 5 em 5 Por aí, mano Agora está, munição Já conseguimos o paraquedas Agora munição E é o que temos em ítems, mano Mas agora para o jogador Podemos recarregar a habilidade Dele Deixa-me gastar aqui um bocadinho Alguns minutos depois Já gastei quase a habilidade dele toda, mano Vamos lá agora, tentar ganhar a habilidade Encher ali a barra da habilidade toda do Trevor, mano Tadá Tadá Habilidade especial Recarregada, mano Ora está Próximo Cheat, mano Tenho aqui muitos mesmo Balas Explosivas Este deve ser do melhor, mano Bang Bang Deixem-me ver Ei, que acha? Hummm Balas Explosivas Agora, balas De fogo, mano Acho que é assim que se pronuncia isto Que se traduz isto Vamos ver Ativado Balas incendiárias Não estou a ver nada, mano Não fiquei nada a arder, sinceramente Um pouco mais depois Mano, este cheat está muito bom, mano Pá, agora As balas incendiárias, não sei, mano Sinceramente, não sei Mas deve ser que temos este cheat ativo E nós nem percebemos Mas deve ser, mano Agora vamos pôr-nos bêbados, mano Modo bêbado, vamos ver Vamos ver Modo bêbado, vamos ver Ah, já está Que épico, vários outros a correr Acho que agora fica sempre bêbado, mano Até morrer, penso eu Não, está demais, mano Este cheat está completamente épico Um pouco mais depois Explosivo, mano Ah, isto deve ser murros explosivos Vamos ver Agora está Corpo a corpo explosivo Vamos até a box Elas não param Olha lá para o bêbado, mano É sim senhor Ixi Morro explosivo, mano Aí está Agora para correr rápido Este já vimos Vamos lá Está corrida rápida Está quase a morrer, mano Ah, nadar rápido Ah, nada a seguir, mano 2.000 anos depois Já agora aproveitámos, mano E vemos que temos o paraquedas, não é? Ou será que se um gajo morreu perto? Ah, não Paraquedazinho Que épico, mano Vamos agora pôr-me a nadar rápido, a ver Daqui Deu A de, está activado ou estava activado? Oh, na abelha-me des Vamos agora para a invencibilidade Olha a voz Está aqui, temos invencibilidade Vamos ver se conseguimos Olha a voz e alixar-nos Espera aí Está dando 5 minutos Somos invencibilis Por isso estamos tranquilos Agora vamos meter no máximo A vida e o colete Também eram outros sites que já tínhamos visto no primeiro vídeo Olha já Agora podemos ao montar o nível de procurado Vamos ao montar aqui Olha está, ficamos com as 3 estrelas Agora vamos baixar Aí está, perdemos uma estrela Agora para perder todas Somos ter que pôr mais vezes Aí está, perdemos todas as estrelas E agora nada boas E lá, agora estamos aqui Um slow motion Este deve ser para andar em slow motion Vamos ver Nível 1 Mira em câmera lenta Espera aí Ah, é só mirar Nível 1 Cada vez que se metemos mais Fica a nível 2 É mais lento ainda Espera aí Nível 2 Ixi, cada vez mais lento Vamos ao mirar Está muito bom Agora temos um super jump Que já vimos no primeiro vídeo Mas eu vou colocar Agora está Super pulo E agora a mirar E fica em câmera lenta Que asso Está para fazer cenas muito boas E agora vamos para o mundo Vamos para os sites que dá para mudar o clima Ora bem, estamos com o tempo limpo Vamos mudar o tempo Ora bem, mudou para ensolarado Vamos tentar meter chuva neste E lá, chuvoso Trevoada, manos Olhem para isto Como é que fica o tempo Mas a nevar não dá para dar, manos Deixem ver Abrimos, já Pronto, acho que não dá para pôr a nevar, manos Mas está um site muito bom Vamos pôr o Skyfall agora, manos Este para mim é um dos melhores sites Bem, manos, o Skyfall não está a funcionar Deve ser algum site que eu tenha ativado Que não deixa a funcionar o Skyfall, manos Por isso eu vou-o matar Ora Assim Estou a ver se funciona, manos O Skyfall, porque não estava a funcionar E é um dos melhores sites para mim, manos Vamos lá usar o Skyfall agora Agora vai Já perdi todos os efeitos, não é? Dos sites que tinha Vamos lá Agora sim, funcionou, manos Deve estar a fazer algum conflito E reparem, manos Skyfallzasse, manos Sladecar, slow motion Agora até Acho que não dá para ativar nenhum Ah, gravidade da lua Deixem ver Negado, ó Não é possível Há sites que não funcionam com outros, manos Olhem para isto, mano Que aço Para mim os sites mais épicos de sempre, manos Olhem para isto Já corri quase a cidade inteira, manos Olhem Ah, parei passar ali a arrasar Mas deu mal Se fodeu Vamos lá, manos Agora este É o site do Drift, manos Este aqui É a primeira vez que vou testar Vamos ver como é que vai correr Drift fácil, manos Código ativado Vamos ver se é tão fácil assim Eixo O carro só manda em drift, manos Estão a brincar comigo Ah, isto é que é Drift fácil, manos Dá para rir É, está muito fluido isto, manos Eu pensei que fazia Drift Tipo, o carro fazia uns Drifts fixos Mas não O carro está sempre a fazer Drift, manos Vocês aceleram ou ele começa logo a fazer Drift Olhem, 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 olhem E, manos, é isto por hoje, manos Eu vou pôr aí também uns cheats depois Via telefone, em vez de ser por códigos Pá, se vocês preferirem decorar números Eu vou fazer aí outro vídeo exaço, manos Pá, e tem um código ou outro secreto, manos Com o gajo que coloque aí um número E acontece umas cenas maravilhas Ok Então se você gostou, não deixem aquele like Subscrevam o canal Se ainda não se inscreveram Fiquem bem Fui